E o secretário esteve na cidade para acompanhar o Mega Mutirão de Saúde. Foram oferecidos exames e consultas para milhares de pessoas no centro de Prudente. Missão cumprida! Esse foi o sentimento de quem participou hoje do Mega Mutirão da Saúde em Presidente Prudente. Segundo o Hospital Regional, o número de exames chegou a praticamente 2 mil. Atendimentos de enfermagem, nutricional, fisioterapêuticos e especialidades médicas, como oftalmologia e cardiologia, teve de tudo um pouco. Imagina você vir até a Praça Central da cidade e sair daqui com um exame de eletrocardiograma nas mãos. Pois é, nesse Mega Mutirão da Saúde, o serviço também é oferecido. Esse exame faz uma triagem para os pacientes cardiológicos. Nele nós conseguimos detectar arritmias, problemas de possíveis infartos, riscos para infarto. Pacientes que a gente detectar complexidade, terá um encaminhamento para o especialista das áreas onde foram detectadas as patologias. Mais de 100 profissionais prestaram atendimentos à população que compareceu, formou filas e voltou para casa bem mais aliviada. Certinho, que eu gostei, muito bacana. O Mutirão recebeu a visita do Secretário Estadual da Saúde. A ação é realizada em todo o estado de São Paulo. O Mutirão funcionou também como triagem, para que muitos pacientes conseguissem acompanhamento médico. Levaram na receita a consulta marcada. Uma mão na roda para cuidar da saúde. Facilita, facilita muito. E aí Obrigado.